Registro a presença das deputadas Chiara Biondini, Maria Clara Mara, do deputado Noraldinho Júnior, companheiro Lelete está aqui conosco também, somando esforço. Muito obrigado pela sua presença, deputado. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando registrar a presença, posição digital do leitor, observando se a presença foi computada. A presidência informa que não há ata a ser lida, por se tratar da primeira reunião dessa comissão, dessa sessão legislativa. Essa reunião se destina a eleger o presidente e o vice-presidente dessa comissão. Registra-se a candidatura do deputado Noraldinho Júnior para o cargo de presidente, e da deputada Chiara Biondini para o cargo de vice-presidente. A presidência submeterá a candidatura à votação pelo processo nominal em conforme com o artigo 259, combinado com o inciso 6 do artigo 9 do regimento interno. Será eleito o candidato a presidente que obtiver o voto da maioria dos membros da comissão e o candidato a vice-presidente que obtiver o maior número de votos dos presentes. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de presidente. Em votação, a candidatura do deputado Noraldinho Júnior para o cargo de presidente. Como vota a deputada Chiara Biondini? Voto sim, presidente. Vou deixar a vossa excelência por último, deputada. Como vota a deputada Maria Clara Marra? Deputada Maria Clara, vota sim, senhor presidente. Deputado Jean também vota sim. E como vota o deputado Noraldinho Júnior? Voto sim, presidente. Encerra-se a votação. Proclama eleito para presidente o deputado Noraldinho Júnior. A presidência vai dar início ao processo de votação para o cargo de vice-presidente. Como vota o candidato Noraldinho Júnior? Senhor presidente, com muita satisfação, com muito orgulho, eu voto sim para o cargo de vice-presidente da minha colega Chiara Biondini. Como vota a deputada Maria Clara Marra? Deputada Maria Clara Marra, vota sim, senhor presidente. Deputado Jean Freire também vota sim. E como vota a deputada Chiara Biondini? Voto sim, presidente. Proclama eleita para vice-presidenta a deputada Chiara Biondini. Antes de passar a presidência, aproveitando desse momento único aqui, ser presidente dessa comissão tão importante em defesa dos animais, eu gostaria de tecer alguns comentários, antes de passar a presidência para a vossa excelência, que traz essa causa também há muitos anos. É uma causa que eu sempre me envolvi, mas era uma coisa muito do coração. Nós temos vários animais em casa, já resgatamos. O último, o Benjamim, foi no início da pandemia, nas estradas do Jequitinhonha, saindo daqui e indo para o isolamento no Vale de Jequitinhonha, a Lua, que foi aqui em Belo Horizonte, uma que não está conosco, estão com outros cuidando, a Domênica, que foi há pouco tempo aqui na periferia em Belo Horizonte, e todos os outros que nós temos em casa. Então, em nome deles e de tantos que essa casa deve ecoar a voz, daqueles que não têm essa voz para ser ecoada, que eu fui convocado a entrar nessa causa. E é muito gostoso quando a gente é convocado, porque eu tinha muito receio, deputado, de entrar nessa causa por ficar parecendo algo eleitoreiro. Então, eu tinha muito receio. E eu acho que é isso que nós devemos pautar muito aqui, companheiros e companheiras. Nós devemos pautar os animais não como meio, mas como fim. Não a palavra fim aqui como o nosso objetivo, que é o início, o meio e o fim. Como prioridade aqui nessa comissão. Lutar todos nós juntos para que os projetos de lei sejam pautados, avancem mais. E acho que nós temos muitos motivos, muitos motivos para pautá-los aqui, para fazer essa defesa por eles. Mas, ainda, deputado Leleco, e eu via que V. Exª falava, parece agora no início, ouvia a palavra só ao nós, parece ser ecoada aí. E ainda que vocês dois tratavam disso, e ainda que a gente falasse assim, nós não temos que ter esse debate muito sério, porque quantas patologias, quantas patologias, eles são os vetores. eles são detentores de vermes que vão passar doenças. Então, que nós possamos verdadeiramente pautar essa questão aqui, nessa casa. pela primeira vez, deputado, eu estou... acho que já teve outro momento que teve a comissão, ou era pautado muito em outra comissão, por vossa excelência, e eu iniciei nessa pauta, e o nosso partido, por sinal, criou um setorial, o Partido dos Trabalhadores criou um setorial na defesa dos animais, e eu fico muito feliz, que é uma causa que perpassa a questão de direita, de esquerda. É muito bom quando a gente dialoga essas causas com muita verdade, e é uma causa que, numa questão simbólica, eu vejo que o novo governo federal traz com muita vontade de dialogar também. não possamos esquecer que a cachorrinha Resistência, que esteve ao lado do presidente Lula, no acampamento, lá em Curitiba, a cachorrinha Resistência, subiu junto com o presidente e a primeira dama, e tantas outras pessoas, subiu a rampa no dia da posse. Essa imagem nos diz muito. Essa imagem nos diz que é preciso a gente ir a fundo e para nós que, no meu caso, e sei que o deputado Leleco também, não sei vossas excelências, mas a Chiara também me parece, que é católica, a Ana Marra, eu não sei, mas somos cristãos, mas seguir efetivamente o que dizia Francisco, o que dizia São Francisco. chamá-lo de verdade, todos os animais, e eu até acho que eu tenho que evoluir muito, 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 muito. Eu acho que o ser humano, um dos momentos máximos do ser humano é quando ele realmente chega ao veganismo ou pelo menos se torna vegetariano. Eu tenho que evoluir muito. Eu admito que eu tenho que evoluir muito ainda. Mas que, como dizia Francisco, que nós possamos tratar esses como os irmãos e irmãs também. Todas as criações de Deus, como os irmãos e irmãs. Então, é isso que eu espero dessa comissão sobre vossa presidência. Eu, por mais que o pessoal falou assim, você vai dar conta demais com a comissão, eu falei, eu preciso estar nessa comissão, eu faço questão. Vossa Excelência outro dia passou por mim e me cumprimentou e falou que estava feliz de eu estar nessa comissão. Então, eu estou aqui para que nós possamos somar lutas, somar esforços por aqueles que não têm voz aqui. Muito obrigado. Agora, eu declaro empoçado o deputado Noraldino Júnior a quem passo a direção dos trabalhos. Bom dia a todos. Eu, na oportunidade, eu quero agradecer os votos a todos os colegas que aqui se encontram. Agradeço também ao deputado Leleco Mintel por estar presente nessa comissão. Tenho certeza que se o deputado votasse, ele também estaria votando nessa composição. Então, fica estendo os agradecimentos da vossa excelência também. E declaro empoçada com muito orgulho, com muito carinho, a nossa vice-presidente e deputada Chiara Biondini. Eu quero dizer a todos vocês da minha alegria, da minha verdadeira alegria da criação, novamente, da recriação da Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. E eu não posso deixar de fazer justiça aqui e agradecer as pessoas que tiveram a participação no início do nosso primeiro mandato aqui na Assembleia Legislativa, que foi o deputado presidente Adal Clever Lopes. Naquela ocasião, eu solicitei ao deputado, ao presidente, que nós criássemos na primeira vez a Comissão Extraordinária de Proteção dos Animais. E hoje, dia 14 de março, é um dia simbólico. É o dia nacional dos animais. E nós estamos aqui, novamente, recriando essa comissão. Eu me lembro do meu primeiro mandato, deputado Jean Freire, deputada Chiara, deputada Maria Clara, deputado Leleco. Quando eu trouxe essa pauta, houve uma resistência inicial muito grande por parte de alguns parlamentares que não entendiam a importância da criação dessa comissão. e não entendia que esse tema seria um tema importante para ser transformado em uma comissão. Bem, foi o único pleito que nós levamos ao presidente e ele atendeu ao nosso requerimento, ao nosso pedido e criou a comissão. Eu chamo vocês para uma reflexão do que é a proteção animal e dos avanços que ocorreram na proteção animal nesses oito anos. E feliz por ter conduzido esses avanços no Estado de Minas Gerais através de muita luta, de muito empenho, com grandes desafios, transformando ideias em projetos de leis e transformando esses projetos em leis que são referência nacional hoje. Posso citar aqui a 21.970, a 22.231, que hoje são os instrumentos que o Ministério Público utiliza para fazer com que os municípios, as prefeituras e todos os atores diretos e indiretamente envolvidos nesse tema possam fazer cumprir a sua parte. Foram várias leis. A última delas, a lei mineira, que reconhece o deputado João Freire, a senciência animal, que os animais são seres sencientes, que sentem dor, sentem frio, sentem fome e também são sujeitos de direito. Essa lei com toda certeza mais avançada do que a nossa legislação federal e a tendência da nossa legislação federal reconhecer os animais como sujeitos de direito é um avanço de extrema importância no Estado de Minas Gerais. Foi conquistado por quê? Por todos nós. E quando o doutor João Freire fala da minha alegria de vê-lo nesta comissão, eu pude fazer, dar esse testemunho a ele e a mesma alegria eu trago aqui quando eu vejo a deputada Maria Clara Marra, que é uma deputada que está nessa comissão por vontade, por interesse de contribuir e com muita garra no seu primeiro mandato e também a deputada Chiara Biondini juntamente com o deputado Leandro Genaro, que não está presente hoje, mas fez questão e foi o primeiro pedido do deputado Leandro Genaro, eu quero estar na comissão de proteção dos animais, um grande companheiro, um deputado atuante, um deputado parceiro, que sempre votou nas pautas de interesse dos animais. Então, eu quero fazer essa referência, foi um deputado que me acompanhou durante toda a minha presidência também na comissão de meio ambiente, nesse período onde que não existia a comissão de proteção dos animais, que quando eu assumo a comissão de meio ambiente, eu trago a pauta da proteção dos animais, incluo ela na comissão de meio ambiente e dou continuidade aos trabalhos dentro da comissão de meio ambiente. Porque, como o próprio doutor Jean Freire coloca, nós tivemos grandes avanços legislativos e também avanços nas políticas públicas em relação aos animais. Se vocês forem fazer uma avaliação há nove anos atrás, era impossível e o Estado não reconhecia os animais como a categoria ou os protetores de animais, as entidades como passíveis de receber recursos públicos, emendas parlamentares, a proteção animal se dava e acontecia na responsabilidade de todos nós protetores, que arcavam e eu falo que arcava e arca ainda hoje com a grande sobrecarga da falta de políticas públicas que transformam essa realidade. os protetores nós somos, e eu falo nós, eu também na condição de protetor, embora aqui na condição de deputado, e aqui eu estendo a definição de protetores a todos os membros dessa comissão. São pessoas que dedicam parte do seu tempo e parte do seu recurso para dar voz a quem não tem voz, para mudar a realidade de quem não tem ninguém para falar por eles. Então, os protetores, em nome dos protetores do Estado de Minas Gerais e de todo o Brasil, eu dedico aqui a criação dessa comissão, dessas pessoas que não medem esforços para melhorar a vida de um animal, que já tem a sua vida toda comprometida, seus recursos comprometidos, seu tempo comprometido, e quando chega mais um animal em sofrimento, ela acha mais uma oportunidade para mudar a vida de mais um animal. E essas pessoas têm sofrido muito. Eu falo muito pela falta de política pública. E nós que lidamos diariamente com os municípios, com os prefeitos, e nós conseguimos mudar muito a visão das autoridades em relação aos animais. Mas é preciso avançar muito, porque grande parte dos prefeitos e das prefeitas que nós entramos em contato quando a gente leva a necessidade de implementação de políticas públicas locais para mudar essa realidade nos municípios e amenizar o sofrimento dos protetores, a justificativa deputada Maria Clara Marra é a dificuldade financeira. A grande justificativa da falta de políticas públicas é a dificuldade financeira. E aí eu faço uma pergunta, sempre eu faço essa pergunta. Imagina, prefeito, eu sei que as prefeituras passam dificuldade, agora imagina a vida de um protetor. Imagina a vida de um protetor que já tem todos os seus recursos comprometidos e quase todo o seu tempo comprometido para dar uma qualidade de vida para os animais. Imagina como que ele está. Então, nós não temos, nós temos que avançar. E essa não pode ser a justificativa pela não implementação de políticas públicas locais em âmbito estadual, dando suporte aos municípios e em âmbito municipal. Então, é nosso dever também despertar e avançar nessa visão das autoridades municipais na necessidade de implementação de políticas públicas. E tem muita coisa, deputado Jean Freire, que não necessita de recurso público, mas necessita de boa vontade. Eu digo aqui uma iniciativa que está em tramitação nessa casa e com o esforço dessa comissão, nós transformaremos em lei, que é a lei que estabelece a regulamentação do comércio e da criação de animais domésticos no Estado de Minas Gerais. Esse comércio desenfreado que ocasionou, nesse descontrole populacional existente em todo o nosso país, principalmente, e a gente fala aqui em relação ao Estado de Minas Gerais, esse descontrole se dá pela falta de regulamentação e a falta de política pública clara. E nós não iremos conseguir mudar essa realidade se nós não tomarmos decisões enérgicas e decisões que trazem efetividade para solucionar esse grande problema que é o nosso descontrole populacional que ocasiona sofrimento, maus-tratos e, como o próprio Dr. Jean Freire colocou aqui, zoonoses. Zoonoses, e é importante deixar bem claro, os animais também são vítimas, como nós. E, na grande maioria das políticas públicas, eles são considerados os responsáveis, mas não são. vítimas, assim como nós. Então, nós temos que avançar. E eu acredito que a formação dessa comissão é composta por deputados que têm esse objetivo em comum. que, independente de partido, de cor partidária, nós, dessa comissão, compartilhamos com uma característica principal que vai ser aqui o motor dessa comissão, que é o amor pelos animais. Eu tenho certeza que todos que estão aqui compartilham desse sentimento, desse sentimento de necessidade de mudança, de necessidade de avanços, de necessidade de evolução, como o próprio doutor Jean Freire falou, e evolução, todos nós precisamos. aprendizado, conhecimento, e eu tive a oportunidade, doutor Jean Freire, de rodar, de visitar vários países nessa trajetória, enquanto presidente da Comissão de Proteção dos Animais, enquanto presidente da Comissão de Meio Ambiente, vários países, para estudar quais foram as políticas públicas implementadas por esse país, que seriam referências mundiais para poder replicar dentro da realidade do nosso país, dentro da realidade do nosso Estado. Consegui aprender muito e consegui compartilhar de muita informação, principalmente a de que a característica do nosso país, ela é diferente dos outros países que implementaram algumas políticas públicas, que se forem implementadas no nosso país, elas não solucionariam a nossa problemática, porque nós temos que mudar não só a política pública, mas a cultura da sociedade. como eu já disse aqui, nós temos um projeto que está em tramitação aqui, que regulamenta o comércio, a criação e o comércio de animais domésticos de raça. Nós temos que mudar essa realidade. Doutor Jean Freire, a gente, eu, assim, a felicidade, Maria Clara Maia, é muito grande estar aqui, a nossa vice-presidente, Chiara, porque eu tenho certeza que nós iremos nos unir e iremos entregar um Estado daqui a quatro anos diferente para os animais do nosso Estado de Minas Gerais. É inadmissível nós continuarmos a enxergar canis públicos como a solução da problemática do descontrole populacional. Nós temos que mostrar para a sociedade que a maioria dos abrigos, e eu falo a maioria porque eu visitei centenas de abrigos, a maioria dos canis públicos, dos abrigos coletivos administrados pelo setor público, é semelhante a campos de concentração. E eu falo isso sempre. A única diferença entre um canil público e um presídio é que o seguinte, na maioria das vezes, e na maioria dos abrigos, e na maioria dos presídios, as pessoas que estão lá cometeram um crime para estar lá sofrendo e sendo punido. O único sofrimento, o único crime que aquele animal cometeu para estar sofrendo eternamente naquele local é o crime de ter nascido. É o único crime. e parte da sociedade ainda insiste em cobrar do município a construção de abrigos, que no início pode ser abrigos maravilhosos, com capacidade, olha, nós temos um abrigo aqui maravilhoso, com capacidade de 200 animais, esse abrigo, ele rapidamente está sobrecarregado. E aquele animal que estava lá na praça, que era um animal cuidado coletivo, ele tinha uma vida, mesmo com todas as suas vulnerabilidades, ele tinha uma qualidade de vida. Ele foi retirado das ruas, foi colocado em um abrigo coletivo, foi colocado no meio de vários outros animais, em uma baia de 10 metros quadrados, em um caril, que na grande maioria das vezes não tem programa nenhum de adoção, então ele foi colocado ali, condenado ao sofrimento eterno e à morte, e às piores mortes possíveis, causadas pelas, por até canibalismo, contaminação de doenças. Então, o papel dessa comissão, e eu tenho certeza que nós o faremos da melhor forma possível, é transformar a visão das autoridades, transformar a visão da sociedade em relação aos animais, avançar de forma célebre na legislação em relação à proteção dos animais, e evoluir nas políticas públicas, tanto em âmbito estadual, quanto em âmbito municipal. e eu tenho certeza a deputada Chiara Biondini, nossa vice-presidente, deputado Jean Freire, deputada Maria Clara Marra, e o deputado Leandro Genaro, que nós estaremos unidos nesse propósito. E, assim como nós tivemos uma alegria muito grande de, em quatro anos do nosso primeiro mandato, entregar uma outra realidade em relação à proteção animal no Estado, nós iremos repetir, e Minas Gerais, que já é um Estado que tem um significativo avanço, ele pode ser, com o nosso trabalho, referência nacional em políticas públicas, em legislação no que diz respeito aos animais, tanto os animais domésticos, animais silvestres, enfim, toda a fauna. Porque, se eles não falam, eles têm a comissão extraordinária de proteção dos animais, com todos os seus membros que estão aqui para falar por eles. Então, eu quero fazer esse agradecimento a todos nesse Dia Especial e Dia Nacional dos Animais. O retorno dessa comissão, com toda a certeza, vai ser comemorado. Está sendo comemorado em todo o canto desse Estado de Minas Gerais. Por cada protetor de animais que tem nessa comissão a sua voz. E quando a voz de cada um, o sentimento, o dia a dia, as dificuldades de cada protetor dos animais de animais no Estado de Minas Gerais. Vai ter que, nesse grupo, um grupo unido, um trabalho sinérgico que vai resultar em grandes avanços. Então, eu quero fazer esse agradecimento ao presidente Tadeu Martins Leite por atender a essa nossa reivindicação. E quero dizer a vocês, eu estou aqui com muito orgulho e com muita felicidade para poder conduzir esse trabalho junto com colegas que eu acredito que são pessoas que estão aqui, vou dizer novamente, compartilhando de um sentimento que é primordial e é uma característica essencial para estar nessa comissão, que é o amor pelos animais. Então, muito obrigado a todos por compor essa comissão, por querer fazer parte dessa comissão, aos servidores aqui, a nossa querida Ana. Ana, vem cá, quero dar só um abraço a essa menina aqui, porque a única coisa que eu falei com o Tadeuzinho é o seguinte, Tadeuzinho, eu quero pedir a nossa Ana, que é veterinária, eu queria, através da Ana, pedir uma salva de palmas para todos os veterinários, essa nossa colega e a todos os servidores dessa comissão aqui, agradecer. E é esse meu muito obrigado, minha vice-presidente, e eu quero passar a palavra para a minha vice-presidente, Presidente, eu sei que é, só um, pela ordem, posso falar de complementar, a vice-presidente Chiara, que acaba de nos solicitar também assinatura nessa frente importante, refletindo também os aspectos importantes da campanha da fraternidade, que trata da fome, e eu tenho certeza que a fome, ela é uma situação intrínseca, a situação de todos os seres vivos, inclusive dos animais, nós estamos falando de outras espécies também, então, de todo modo, deputado Nuraldino, deputada Maria Clara Marra, deputado Dr. Jean, eu fiz questão de vir aqui nesta comissão com o sentimento profundo da relação de que tudo está interligado com Deus da criação e com a vida. E é profundo dizer que o ser humano em sua capacidade individual deixou com que as outras criaturas que de todo modo fazem parte inclusive da cadeia alimentar pudessem chegar ao nível de desrespeito à vida, profundamente ligados com a nossa forma e a nossa escolha de viver. É importante que a gente tenha nesta comissão que no horizonte da nossa luta nós estamos tratando de uma outra sociedade, uma sociedade em que a gente não pode continuar com o toque do viver bem. Viver bem a todo custo. Viver bem com os sapatos de couro, viver bem com as jaquetas de couro e não entender que o câmbio, a mudança passa até pela troca das palavras porque no horizonte da nossa fé deve estar o bem viver. E o bem viver agroecológico, como evocou também o doutor Jean, no princípio de respeito com aqueles que já fizeram até do hábito alimentar o abandono, a prática de sacrifício dos animais. Então, que essa comissão externa tenha vida longa para que a gente possa fazer a proteção de todas as formas de vida. Isso eu queria lhes pedir. Porque aqui na luta onde a gente respeita todas as outras vidas os animais serão também respeitados. nós, que talvez a única espécie que tenha livre-arbítrio, devemos entender que nós somos os únicos então capazes de fazer o mal. E gostei das suas palavras. Porque os animais são vítimas, não são os algozes desta violência que nos foi imposta pelo modo de viver. Os animais, eles são de fato esta essência para que a gente continue enquanto espécie humana. Padre Claré, a quem eu quero evocar aqui, porque hoje não é só dia de proteção dos animais. Hoje é comemorado no 14 de março o dia de proteção das águas. E a água é a nossa irmã, é o ser vivo. Também completam hoje 32 anos de luta o movimento dos atingidos por barragens, que inclusive teceram profundas práticas de proteção da vida quando não permitiram que lugares inteiros tivessem dizimadas as vidas por conta dos alagamentos sob a égide desta geração de energia elétrica que, não tenho dúvida, expulsou vidas humanas, vidas de animais e deixou muitos animais inclusive à deriva. Não à deriva da água, à deriva do seu habitat. do lugar onde sobreviveu. Então, de todo modo, a gente une essas coisas no que está interligado. E o que nós devemos proteger, afinal, a casa comum. Então, Chiara, Noraldino, Maria Clara e todos os membros dessa comissão externa contem conosco. O que protege a vida é política do bem. Contem conosco nessa luta. Viva o MAB pelos 32 anos. Viva a luta em proteção à causa e aos animais. e viva também aquele e aquela que percebeu que a sua vida só é permitida por meio da água. Viva as águas, cuidemos das nossas águas. Obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Leléque Mimentel, pelas... pelas... Muito obrigado, deputado Leléque Mimentel, pelas suas sábias palavras. Quando o deputado coloca sobre os animais, eu sempre tenho uma definição assim, a pureza de todos os bons sentimentos está dentro dos animais. e a prova disso é a relação que o ser humano hoje tem com o animal. Ontem, eu estava à noite conversando com um amigo meu de governador Valadares e ele estava assim, Noraldino, eu não consigo pensar em viver sem a minha cachorra, que é a minha amiga, é a minha confidente, eu converso com ela toda noite e ela está desse jeito, preciso que você me ajuda a resolver o problema dela. E eu fico pensando assim, eles vivem pouco, mas o bastante para nos mostrar o valor da vida, o valor da lealdade, da sinceridade, do amor incondicional e a gente tem muito o que aprender com eles. Eu agradeço Leléque Mimentel as suas palavras e passo agora a nossa ilustre vice-presidente que eu tenho muita felicidade de estar com ela aqui, deputada Chiara Biondini. Quero agradecer primeiro os votos, deputada Maria Clara, deputada Doutor Jean Freire, nosso presidente, deputado Noraldino. Primeiro é uma honra para mim, deputado, fazer parte dessa comissão e ser vice-presidente do seu lado, um deputado que eu admiro, que eu tenho um carinho muito grande, você sabe disso, então conta comigo o que precisar aqui nessa comissão tão importante, causa animal. Falar depois de você é difícil, você já falou aí o que precisava ser dito, mas eu quero aqui só mencionar. Meu pai é veterinário de equinos, meu avô, professor Biondini, um grande veterinário de equinos, todo mundo dessa área de veterinária conhece ele, foi aí mestre. Quantas e quantas noites ele dormia na baia com o cavalo para acalmá-lo e meu pai falava pai, vamos embora, já deu. E ele falava não, eu preciso dormir com ele porque ele está muito agitado, ele está precisando e quantas vezes também solicitaram que ele fizesse alguma coisa ilegal no animal e meu avô disse não e chegou a um momento que ele até perdeu o seu espaço ali para se negar a fazer algo de errado no cavalo. Então é uma honra para mim estar aqui defendendo a causa animal do lado de deputados tão queridos, principalmente você, e aí lembrando do meu avô e do meu pai, dois veterinários queridos para mim. Então obrigada e contem comigo que eu vou lutar muito ao lado do Noraldino, do deputado Dr. Guilherme Freire, do deputado Leandro Genaro e da minha amiga caçula deputada Maria Clara Marra. Então um abraço e obrigada. Muito obrigado, muito obrigado deputada Chiara Biondini e eu passo as palavras agora à nossa querida Maria Clara Marra. Bom dia a todos. Gostaria de aproveitar a oportunidade para parabenizar nosso presidente, deputado Noraldino, nossa vice-presidente, deputada Chiara. Acredito na capacidade e no potencial dessa comissão e para mim é uma honra poder fazer parte deste momento aqui nesse dia de destaque para a causa animal. Bom, foi mencionado aqui pelo deputado Dr. Jean Freire a questão de São Francisco. São Francisco, deputado, é o meu santo de devoção e ele nos ensina que não só homens, não só mulheres são criaturas de Deus. E fico feliz e orgulhosa de estar aqui em Minas Gerais nesse estado que tem uma relação vanguardista em relação à proteção dos animais mas isso não é nada senão a consequência de uma luta dos nossos parlamentares e aqui eu aproveito para parabenizar o deputado Noraldino pela iniciativa inclusive pelo projeto que reconhece os nossos animais enquanto sujeitos de direitos despersonificados. Mas a gente percebe que o Brasil é signatário da Declaração Universal de Direitos dos Animais que inclusive coloca em um dos seus termos que o homem deve ser educado desde a infância para observar respeitar e compreender os animais mas isso não pode ficar singido única e exclusivamente às declarações aos tratados mas também é uma responsabilidade nossa enquanto parlamentares no sentido de articular e criar uma legislação impositiva que surta efeitos práticos que trate também não só da questão da valorização dos animais mas que destine financiamento para a proteção e para a valorização desses sujeitos hoje sujeitos aqui no nosso estado venho aqui para reiterar meu compromisso com essa causa porque não é concebível que a gente trate dos direitos dos animais somente quando nos salta aos olhos a necessidade de investimentos quando a gente percebe que isso se torna uma questão de saúde pública como por exemplo a questão do controle das zoonoses a gente precisa entender que passa de hora que nos desvinculemos dessa visão especista precisamos reconhecer os animais sob a perspectiva religiosa sob a perspectiva da declaração universal mas como sujeitos que precisam ser tutelados que tem necessidades a serem reconhecidas e que muitas vezes sofrem silentes pela falta de representação e aqui no estado de Minas Gerais hoje orgulhosamente nós sabemos que esse não será um gargalo então nesse sentido eu finalizo aqui reiterando meu compromisso com cada um dos membros dessa comissão dizendo que é uma honra para mim poder participar dessa construção desse diálogo e da defesa dessa causa tão importante muito obrigada pretende muito obrigado doutora Maria Clara Marra passo a palavra aqui a nossa vice-presidente Chiara Biondini quero só saudar o deputado Fred Costa que também é um grande defensor dessa causa precisamos dar nome aos bois e o Fred Costa é um deputado que luta diariamente junto com você Noraldino com o nosso também eterno deputado Osvaldo Lopes que tanto fizeram e fazem por essa causa então fique aqui meu abraço e minha saudação ao deputado Fred Costa aproveito aqui fazendo as palavras da deputada Chiara Biondini deputado Fred Costa foi um companheiro nosso aqui companheiro nas lutas da causa animal e também o deputado Osvaldo Lopes Osvaldo Lopes que pertenceu à comissão de meio ambiente e também trouxe avanços legislativos importantes nessa casa então fica aqui o nosso reconhecimento e o nosso carinho a todos os deputados porque quando todas as leis que estavam em tramitação nós tivemos o apoio de grande parte dos parlamentares para que Minas Gerais alcançasse esses avanços citados aqui pela deputada Maria Clara Marra e outros avanços que Minas Gerais é referência aqui nós podemos citar diversas leis então aqui fica o nosso agradecimento a todos que participaram de forma direta e indiretamente para que esses avanços ocorressem e eu quero antes de finalizar perguntar deputado se alguém mais quer fazer uso da palavra deputada Maria Clara Marra com a palavra gostaria apenas de fazer uma complementação acredito que é muito importante a gente ponderar isso aqui porque por vezes esse assunto da causa animal ele é secundário mas hoje ele conseguimos esse protagonismo graças aos trabalhos também do nosso deputado então gostaria de parabenizar pela iniciativa da constituição da comissão hoje mas muitas vezes a gente precisa a gente esquece o link de que as relações humanas elas são pautadas pela ética e tem um estudo que eu acredito que é importante ressaltar aqui que aponta sintomaticamente que em quase metade 46.5% dos lares em que a gente tem apontamento de casos de violência doméstica em 46.5% desses casos destes lares há também maus tratos aos animais 32% das pessoas que são autuadas essa é uma pesquisa feita com os ministérios públicos estaduais 32% das pessoas que são autuadas por maus tratos aos animais são pessoas que tem passagem que tem antecedentes por homicídio por lesão corporal então isso é um indicativo de que são os animais também essas relações humanas estabelecidas com animais sintomáticas das relações construídas também entre nós enquanto sociedade então mais uma vez reiterando a importância do acompanhamento da defesa e da tutela dos nossos animais deputada Maria Clara falou muito bem e eu me lembro aqui a necessidade de agradecer o avanço que nós tivemos também no Ministério Público do Estado de Minas Gerais eu queria só lembrar a quem participou e também dar conhecimento até a deputada Maria Clara Mar deputada Chiara Biondini que essa comissão quando foi criada a primeira vez ela teve um papel extremamente importante para que o Ministério Público de Minas Gerais criasse a Coordenadoria Especial de Defesa dos Animais e essa coordenadoria é responsável por dar suporte técnico a todos os promotores de todos os estados e também de elaborar estudos como esse que a doutora que a deputada Maria Clara Marra colocou estudos técnicos para nos auxiliar na implementação de políticas públicas muito bem lembrado pela Maria Clara Marra a teoria do link que é uma realidade que ela ela demonstra a capacidade e a disponibilidade de uma pessoa que tem problema na com a relação humana agressividade com o ser humano ela tem essa mesma relação com os animais eu tenho muita preocupação com a pessoa que tem a capacidade de agredir um animal e para mim é muito semelhante e ele equipara a capacidade da pessoa de agredir um idoso de agredir uma criança porque ele está agredindo um ser vulnerável ele está maltratando ele está levando o sofrimento a um ser vulnerável que não tem capacidade de reagir e na grande maioria das vezes os animais vítimas de maus tratos são animais que não teriam capacidade de reação complementando o que a deputada Maria Clara Marra colocou o FBI fez um estudo e ele aponta que mais de 90% de todos os serial killers dos Estados Unidos eles iniciaram as suas ações torturando animais então deve fazer parte da nossa política pública um combate significativo aos maus tratos que não significa só um combate à ação mas um trabalho de prevenção e um trabalho de educação quando eu digo que grande parte das políticas públicas em relação aos animais elas não necessariamente necessitam de vultuosos recursos públicos e sim boa vontade é o entendimento dos gestores da necessidade de educar a sociedade e levar a sociedade as informações necessárias em relação à pauta animal em todos os sentidos no combate aos maus tratos na forma de lidar com o animal de saber que quando você está trazendo animal para a sua casa você está assumindo uma responsabilidade de entender o quanto é prejudicial aquele ato simples da pessoa que tem uma cadela dentro da sua casa e tem uma cadela de raça e em determinado momento em uma ação que parece que não é que em primeiro momento você vai pensar assim ela não está fazendo de maldade e não está mesmo ela toma uma atitude e fala assim eu só vou tirar uma cria as pessoas doutor Jean-Fleur não tem a noção de aquela decisão de você ah eu quero apenas tirar uma cria porque eu sou apaixonado nessa cachorra a pessoa não tem no raciocínio é que o seguinte bem você para você ter a sua vaidade atendida você vai submeter esse animal a uma gestação a toda complexidade de uma gestação ao sofrimento de uma gestação para ao final ela ter dez filhotes você ir lá selecionar um que você vai querer esse aqui é o meu e os outros ou vender ou doar mas separá-los da mãe rapidamente e depois você não vai ter notícia desses animais e com toda incerteza esses animais os donos desses animais em determinado momento alguns deles também vai tomar a atitude que essa pessoa tomou eu quero tirar apenas uma cria enquanto isso nós vivenciamos milhares e milhares centenas e milhares de animais em sofrimento animais sem raça mas com a mesma capacidade de de se doar de transmitir o amor puro amor para aquelas pessoas que precisam e que tem interesse de conviver com um sentimento tão bacana e de trocar esse sentimento uma pessoa que teria disponibilidade de adotar ele vai vai lá e vai fazer a opção por adquirir animal eu vou adquirir eu falo o seguinte às vezes e por que que um trabalho de educação e de mudança de visão da sociedade é extremamente importante tão importante quanto qualquer outra política pública porque enquanto a gente está trabalhando para poder fazer para castrar para para diminuir o número de animais em situação de rua nós não temos legislação que limita esse essa criação desenfreada que acontece nem só em abrigos em canis clandestinos porque eu quero deixar claro 99% do nó da criação de animais domésticos de raça é clandestina deputado Jean Freire é uma é um criador que definiu por criação mas eu vou falar 99% eu posso diminuir mas ele quando você vai numa loja você vai comprar um animal você vai lá seu filho está apaixonado com o animal vai lá tem um tem um golden lá é lindo maravilhoso você falou eu quero esse cachorrinho eu quero esse cachorrinho então você vai chegar lá o sujeito não vai te perguntar qual é a sua realidade qual que é o seu tempo deputado Jean Freire do seu filho para dedicar a ele sabe qual é é uma raça muito honesta ela tem essas necessidades ele não vai te explicar que você mora num apartamento e o cachorro faz necessidade o cachorro faz xixi faz cocô você vai ter que limpar se você não passear com ele duas três vezes ele vai estar lá e eu já presenciei várias pessoas que levaram animais para casa brigar com o animal porque ele fez xixi fez cocô dentro de casa ele vai fazer aonde então a grande maioria do comércio ele é um comércio desinformado é um comércio predatório e ao contrário deputado Jean Freire quando você vai numa entidade séria para poder fazer um processo de adoção ele vai fazer um diagnóstico da sua realidade um diagnóstico da realidade daquele animal vai verificar se a característica daquele animal é compatível com a sua realidade para depois definir se você vai levar ou não esse animal para sua casa porque o interesse é que essa adoção seja seja eterna enquanto durar a vida do animal ou enquanto durar a vida do tutor então nós temos que mexer nessas feridas vai incomoda incomoda alguns vai ter que incomodar mas é necessário a gente regulamentar caso contrário não adianta a gente ficar enxugando o gelo adianta a gente investir investir se a gente não está não está tratando a causa então nós temos que regulamentar esse projeto tem o apoio até dos órgãos dos órgãos de criação porque você não regulamentando você você traz uma concorrência desleal e aí a gente vê cenas como a gente ainda vivencia o mercado central um ícone da cidade de Belo Horizonte palco de grandes atrocidades eu fico pensando deputado João Feiro como que uma pessoa consegue chegar no mercado central e ver aquela quantidade de animais amontoados em um local só e não entender que aquilo é um palco de sofrimento eterno deputado João Feiro o mercado central ele fecha seis horas os animais são todos amontoados um ao lado do outro um gato é ao lado do passarinho um cão é ao lado do passarinho é estresse é sofrimento o tempo inteiro para alimentar um mercado que já ultrapassou a sociedade evoluiu se você for pensar há 30 anos atrás há 10 há 20 anos atrás você deparar com uma carroça e o sujeito ir chicoteando o cavalo era normal as pessoas passavam e não percebiam a crueldade daquele ato não tinha percepção hoje a sociedade já se parar e ver uma pessoa tomando essa atitude grande parte da sociedade vai mobilizar vai parar vai filmar vai denunciar ou vai até tomar atitude em relação a essa pessoa mas essa realidade tem que estender a outras realidades que às vezes não é vista deputado Jean Freire deputado Chiara Biondini o dia que vossas excelências estiverem conversando com qualquer prefeito pergunte ao prefeito como é a política pública dos animais naquela cidade você tem canil municipal e se possível faz uma visita no canil municipal é uma tristeza muito grande deparar com aquela quantidade de sofrimento e o sofrimento lá é uma realidade em 99% dos abrigos públicos o sofrimento é uma constante a morte é uma constante é o que espera o animal que vai para lá porque não tem política pública de adoção é só a sociedade perceber olha você mandou um animal para lá aquela prefeitura aquele abrigo ele tem a prática de disponibilizar os animais para adoção de tratamento não então é lógico que todo animal que vai para lá ele está condenado ao sofrimento e à morte aquele animal que estava lá na praça quietinho que às vezes o taxista cuidava era um animal comunitário e é bom entender que nenhuma prefeitura tem condições de recolher e abrigar todos os animais em situação de rua garantido o bem-estar deles não tem condições nem estruturais nem físicas nem estruturais nem financeiras mas a gente tem que solucionar então a gente soluciona com o que? transformando a visão da sociedade envolvendo a sociedade nessa nessa problemática e boa vontade do gestor então é isso que a gente tem que fazer então eu quero agradecer muito a gente finalizando aqui deputado Jean Freire muito obrigado por participar dessa comissão deputada Chiara Biondini e nós estaremos na próxima reunião extraordinária transmitindo aí quais serão os dias da reunião da comissão extraordinária de proteção dos animais estaremos juntos divulgando aí quais são as pautas e quais serão as diretrizes dessa comissão quero agradecer a todos e cumprir na finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares desse convosco